E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos do Brasileirão da 28ª rodada que nós temos aí nesse dia 7 de janeiro de 2021, beleza? Temos o jogo do Ceará contra o Internacional, o confronto do Atlético-Goianiense contra o Vasco e antes de eu passar as análises para vocês quero pedir que vocês deixem o like e se inscrevam no canal porque sempre que eu postar vídeo vocês vão estar recebendo, beleza? Vamos lá para as análises então, começando aqui pelo jogo do Ceará contra o time do Internacional nessa partida aqui nós temos do lado do Ceará o retorno de alguns jogadores importantes o técnico Guto Ferreira vem aí de uma boa sequência de jogos, empatou com o Santos na última, teve uma derrota para o Atlético-Goianiense mas conseguiu vencer o Fortaleza no Clássico, conseguiu vencer o Bahia, conseguiu golear o Vasco também então é uma sequência boa de jogos que vem ali e o Vinha também em uma boa fase nesse time do Ceará e do lado do Internacional, o Internacional apesar de ter pegado aqui uma sequência de 3 jogos seguidos vencendo e não perde a 5 jogos, mas o time do Internacional aqui pegou o Bahia pegou o Palmeiras com foco na Libertadores, é importante lembrar e o time do Botafogo, Botafogo e Bahia não estão em boas fases na competição então ainda tem para essa partida o desfalque do Thiago Galhardo, é um principal jogador do time do Internacional para essa temporada é o artilheiro da competição, então é um desfalque de peso para esse time do Internacional eu iria pegar o Handicap Zero a favor do Internacional se não fosse o desfalque do Thiago Galhardo eu acho que tem grande chance desse time do Abel Braga empatar contra o time do Ceará só o live pode nos mostrar isso, mas se eu fosse dar uma sugestão de aposta não seria Handicap Zero Inter, seria empate seco aí nessa partida beleza? Eu acho que o Thiago Galhardo faz muita falta do lado do Atlético Goianiense contra o Vasco da Gama o Atlético Goianiense tem a volta do Zé Roberto, que passou por vários clubes nesse ano de 2020 e o Atlético Goianiense perdeu a última para o Grêmio já o Vasco da Gama foi goleado pelo Atlético Paranaense teve o técnico português demitido o Wanderlei Luxemburgo voltou para o time do Vasco da Gama para mais um projeto o professor vai em busca de tentar tirar o Vasco da Gama da zona de rebaixamento, escapar do rebaixamento a gente sabe que o time do Vasco da Gama sofre muito com salários atrasados inclusive o Wanderlei Luxemburgo aceitou não receber salário porque ele quer trabalhar então acredito aí que o Vasco, com tanta mudança que o Wanderlei Luxemburgo aplicou ali durante a semana nos treinamentos possa jogar de uma forma diferente e ao menos empatar com esse time do Atlético Goianiense que não é uma excelente equipe, mas é uma equipe boa treinada ali então acredito aí que a dupla chance do Vasco da Gama seja uma boa opção de aposta aí está pagando 1,70 lá na 8-Bet então essa é a minha sugestão de aposta para vocês beleza? se você concorda ou discorda deixa nos comentários, cara é muito importante ouvir sua opinião também se você tem análises diferentes ou as mesmas que as minhas se você ainda não tem conta na 8-Bet o link para se cadastrar está na descrição e se você não faz parte do meu canal do Telegram roda e vira, eu mando apostas ao vivo lá e se você não é notificado no YouTube eu também mando os vídeos por lá, beleza? entra aí, está na descrição é totalmente gratuito tamo junto e até o próximo vídeo